Presta atenção no que eu tô falando agora, porque isso poucas pessoas vão te ensinar. E eu tô falando algo aqui pra poder quebrar um padrão. O que que todo mundo ensina? Mentaliza o que você quer e fica na imagem. Eu quero que você dê um passo, ou dois, ou três passos atrás e pense assim, ó, como eu quero me sentir quando essa relação já estiver acontecendo. E como eu falei, eu quero entregar algo, como eu já fiz numa outra, essa mesma ferramenta em outro momento, algo prático pra você. Como assim? Então vamos lá. Não é algo que nós vamos poder aprofundar, porque precisaria você treinar, né? Precisaria você ressignificar algumas coisas. Mas eu vou dar algo prático aqui pra vocês, que já vai ajudar. Eu quero que você faça isso todos os dias de manhã. Então todos os dias pela manhã, o que que você vai fazer? Eu quero que você faça uma mentalização. Mas essa mentalização não é só colocar a pessoa, etc. É definir claramente a relação plena e sentir o amor e ampliar isso de forma exponencial, aliás. Eu quero que você mentalize algo como se já fosse uma verdade. É uma criação. Você vai fazer uma construção através da sua imaginação. E não quero que você discuta com a sua mente. Ah, mas o senso não vai acontecer, não sei o quê. Não quero que você se ilude, eu quero que você imagine, se possível. É nem colocar rosto. Eu quero que você sinta o tipo de relação que você quer. Eu quero que você foque na emoção que uma relação extraordinária vai fazer você se sentir. Presta atenção no que eu tô falando agora, porque isso poucas pessoas vão te ensinar. E eu tô falando algo aqui pra poder quebrar um padrão. O que que todo mundo ensina? Mentaliza o que você quer e fica na imagem. Eu quero que você dê um passo, ou dois, ou três passos atrás, e pense assim, ó. Como eu quero me sentir quando essa relação já estiver acontecendo? Porque se eu só mentalizo, tem gente que ainda vai falar assim, eu tenho dificuldade de fazer mentalização e de olhar as imagens, eu fecho os olhos, mas eu não vejo nada. Eu só vejo tudo preto. Eu não vejo nada, eu não tô enxergando nada, não consigo mentalizar. Só que o mais importante é, por quê? Faz essa pergunta pra você. Por quê? Por que você quer a reconstrução do casamento? Vamos mais fundo. Esse porquê tem a ver com as emoções que ter essa relação vai te proporcionar. Quando eu tiro o foco da pessoa e trago o foco da emoção, você explode a energia, você muda a frequência, e aí vem o lado científico, que você vai se conectar pra poder atrair as mesmas vibrações que agora você construiu. Então, o que você faz? Você mentaliza a cena pra te dar o gatilho, mas você traz a emoção que ela vai proporcionar. Qual é a emoção? Eu vou bater nessa peca. Então, aquela história. Pensa numa situação hipotética aqui comigo, pra entender. Imagina que você tá buscando algo... Cara, pensa assim, ó. Vamos voltar um pouco pra nossa adolescência. Não sei se todo mundo teve a mesma situação, né? Mas vamos imaginar algo que você queria passar, um concurso, ou a faculdade, passar numa faculdade que você queria muito, ou aquele emprego, quando você teve aquela notícia. Aquela euforia. Aquela euforia. Aquele momento é o momento de pico. Eu quero que você entenda que você queria a relação, mas aquele momento, aquela euforia, aquela alegria que proporcionou, são as emoções. Naquele momento, você elevou a sua vibração. A vibração nada mais é do que uma mudança de sentimento e emoção. Entende, pessoal? Mas por que isso tudo, Luciano? É mais pra que a gente conecte e mude um pouco a nossa energia. Mude um pouco a sua situação de dor, de medo, de desespero. Mas eu quero que você se conecte no resultado que você vai ter, emocionalmente falando, ao ter uma relação de grande valor. Uma relação, um relacionamento, um casamento, onde você pode contar verdadeiramente uma história. E aí você define na sua mente. Como é que é uma relação de... Um relacionamento de alto valor? Cara, que eu tenha cumplicidade, harmonia, toque, elogio. Percebe? Que eu consiga atender as necessidades dele, ele, a minha ou ela, a minha. só que pense na relação como um todo. E você vai deixar isso solto no universo. Solta, isso mentaliza uma vez só no dia e solta. Solta, não fica segurando isso, pensando o dia inteiro sobre isso. Você faz uma vez só e solta. Por quê? Porque também tem que abrir alguns caminhos. Entende, pessoal? E aí, cara, isso vai mudar completamente. Não fica perguntando. Sabe qual é o problema também? Sabe o que gera ansiedade? A pessoa faz um negócio desse ou ela está desejando, ela está fazendo um trabalho comigo ou ela está no método e ela fala assim, mas quando irá acontecer? O que eu deveria fazer mais sobre isso? Por que nada muda? Por que não está mandando mensagem? Tudo isso, você voltou para trás. Você voltou para onde? Para o medo, para a escassez, para a dúvida. Está fazendo sentido, pessoal? Sim ou não? Beleza? Se você se colocar nesses questionamentos, você inverte de novo a frequência e começa a cair. Beleza? E aí, você continua na mentalidade de abundância na sua vida. Cara, é a sua vida antes de qualquer coisa. Não esqueça, pessoal, a intenção. apenas deixe ir o pensamento. Comece a confiar nessa energia da atração, na lei. Foco no seu amor próprio, na autoestima. Como que você está hoje? Você está calmo? Você está em paz? você está em amor com você mesmo? Percebe? Porque se você estiver conectando mais disso, você vai atrair mais disso ou mais daquilo que você não quer. você está em paz. Você está em paz. E aí, você está em paz.